Tem que deixar o Yuni jogar primeiro e jogar depois, porra, fica maletado, isso é bom. Eu gostei também. Oh, a comunicação tá causando muito. Esse é o seu momento, eles tomam a linha aqui e agora... Esse round aqui, ó. Ok. Boca o bem. Tá bom? Vem cá fora. Vamos buscar o vermelho agora. Boca o vermelho vocês dois. Calma, calma, espera, espera. Tô longe. Eu acho que tem uma terra aqui. Eu vou só para vermelho, tá safe depois. Dentro da terra, dentro da terra. Eu preciso falar pra você, drop. Oh, eu estou pronto. Pronto, tô pronto. Ok, curta. Ó, secret, drop. Colar aqui. Vai dar pé pra mim? Olha a terra, olha a terra aí. Electronic Waits. Here's this fight. Oh my God! Safe with a TK. Ah, a little too fast for his own good, but he can't outrun the guns on this SWAT. Guys, pera, 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 pera. Vai tudo o secret knock, tá tudo o secret knock aí. Não, chora bem agora, tá cansado. Desceu o do do do. Vai bater em melo, vai bater em melo, vai bater em melo. Tá, firma, é tudo. Vamos pra, vamos pra, vamos pra. Vindo de terra atrasada. O cara com o lado aqui. Vai ficar em cima da Zul. Aqui é mole em cima da Zul, quer? Vai lá, drop. É boa, é boa, é boa. Coloca, coloca, coloca. Ah, drop. Bora? Vai colando a terra, Yuri. Vai lá tudo saindo. Vai lá tudo, vai lá, tá lá a Avalon. Não vai dois. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá em cima aqui, cai acima. Vai aí, vai sombria. Vai ser zombies. Vai ter a terra, vai aí. Tá, vai ter a terra. Vai ter a terra, vai ter a terra. Tá bom? Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Terra, 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 terra. Wynnably. Let's bring it back into a 2v3, Heavenplamp, it could face this, but he won't, he wants to play it safe. That's giving Fury a bomb plant drop. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço.